O dia acabou de nascer, quando a equipe médica chefiada pelo doutor Pascoal chega à casa do seu Benedito. Desde que foi vítima de um acidente vascular encefálico que deixou sequelas neurológicas, ele não pode mais andar. Foi liberado para o tratamento domiciliar e desde então é acompanhado pela equipe do Serviço de Assistência Multidisciplinar Domiciliar. Constantemente a gente está vindo aqui fazendo tratamento tanto para a constipação intestinal como para a troca da sonda vesical. Então ele precisa desse acompanhamento? Exatamente. Se ele não estivesse aqui, ele estaria no hospital? Estaria no hospital, porque ele é acamado, ele não tem como ver. Então isso ajuda o paciente a estar em casa? Ajuda no tratamento? Ajuda, porque ele tem uma melhor qualidade de vida dele. Na verdade, e um certo conforto, porque ele não precisa se locomover até o hospital. A maioria são pacientes com necessidades de reabilitação motora, idosos e pacientes crônicos que recebem atendimento humanizado em casa. Os casos mais comuns são os de acidente vascular cerebral, conhecido como AVC e hipertensão. As equipes são formadas por médicos, enfermeiros e também técnicos em enfermagem. Eles foram capacitados para atender os pacientes que estão se tratando em casa mesmo. Ao todo, aqui em Porto Velho, são 240. Hoje, nós vamos visitar a casa do seu Manuel Francisco. Seu Manuel é cuidado pela dona Maria Francisca, a esposa dele. Aqui, a equipe já é de casa. A visita acontece todos os dias e os médicos acompanham o quadro clínico, trocam experiências com os familiares, se tornam amigos e parte da família que recebem ajuda dos profissionais. Foi assim aqui na casa da dona Maria. Se a senhora pudesse expressar o que a senhora sente para essas pessoas em uma só palavra, qual seria? Amor. Oh, meu Deus, como elas têm amor com os outros, sabe? É uma coisa maravilhosa. Que a minha vida, eu falo assim, enquanto eu viver, é pouco para agradecer. É muito bom, gente. Muito. Sentimento recíproco por parte da equipe médica, que não mede esforços para garantir a saúde de todos. É muito gratificante fazer parte desse trabalho, uma equipe multiprofissional, e todos vêm se empenhando, né, para que esses pacientes em casa tenham o zelo, o respeito, né, o mesmo que teriam no hospital, né, porque eles não deixam de estar internados em casa, né, só que em casa eles têm o afeto, o acolhimento da família, e isso é notório, que eles melhoram muito a qualidade de vida. Você deixaria esse emprego para voltar para dentro do hospital? Eu não gostaria. Sou muito satisfeita pela oportunidade de estar nesse serviço. Eu venho do João Paulo II, então é uma realidade bem diferente da que eu tenho hoje, mas sou muito grata a Deus e a oportunidade dos homens da terra de me colocar nesse serviço. Sou muito feliz por isso. Então, eu vou fazer isso.